Fala, galera! A Fena Fisco divulgou em seu perfil uma expectativa de três fiscos estaduais ainda em 2024. Para quem não sabe, a Fena Fisco é a Federação Nacional dos Fiscos Estaduais e Distritais, congrega 27 secretarias de fazenda, e ela trouxe no seu perfil no Instagram a previsão de três concursos que estão autorizados aí, que podem acontecer em 2024. Bahia, Distrito Federal e Paraná. Para quem não sabe, a Cefaz da Bahia, que já está com o concurso previsto para auditor fiscal, certo? A Cefaz do DF, que teve concurso recentemente, mas já teve já sinalização para organização de outro concurso na Cefaz, tá? E a Cefaz do Paraná, que está com comissão formada, tá? Cefaz do Paraná desses três deve ser a primeira. A Fena Fisco não divulgou, não sei porquê, mas a gente ainda vai ter Cefaz do Rio de Janeiro, certo? Devemos ter ainda a Cefa do Pará, vai ter carreira de analista, né? Mas a gente vai ter concurso para auditor de novo, né? Na Cefa do Pará. Cefaz do Piauí, certo? Cefaz do Piauí. Cefaz Rio Grande do Norte, beleza? Que é outro fisco aí que deve ter concurso. Fora o pedido, a solicitação que foi feita lá na Cefaz de São Paulo, enfim. Por que é importante falar de concursos de fiscos, né? Se você não me conhece, né? Eu sou auditor fiscal da Cefaz de Pernambuco e estou aqui batendo sempre nessa tecla de fazer o estudo incremental para a área fiscal porque é uma área que permite que você faça a sua bagagem, acumule a sua bagagem de forma muito tranquila, né? Não estou falando para você ser moroso, não, tá? Mas de forma muito tranquila porque você já sabe, né? A gente já sabe quais são as matérias que vão ser cobradas ali, que têm mais chances de serem cobradas, porque tributário, constitucional, administrativo, língua portuguesa, contabilidade, auditoria, essas disciplinas se repetem sempre em todos os concursos. Por isso que é tão interessante fazer a preparação estruturada. Quando o aluno me contrata na mentoria, eu faço logo a preparação focada na área, já dando esse norte para a realização dos concursos em diversos estados, tá? Se vocês pegarem as tabelas comparativas de fiscos, de editais, né? De fiscos estaduais, é fácil perceber a questão da semelhança, né? Da semelhança ali entre fiscos, tá? É muito fácil. Então, é importante que vocês se preparem antecipadamente, lembrando que existem duas fases distintas na preparação, que é o pré-edital e o pós-edital. O pré-edital é onde a gente faz bagagem, onde a gente acumula, é o tempo que você vai ter para acumular e sedimentar conhecimento. Esse acúmulo de conhecimento dentro aqui do método 4.2 vai ser sempre pautado no estudo de base com material raiz. Então, minha pegada é sempre essa. Eu sei que existem vários métodos de revisões espaçadas, 24, 7 e 30, mas eu procuro ainda fazer o raiz, que foi o que deu certo comigo 12 vezes, e é o que dá, já deu mais de uma centena de vezes aí com os meus alunos. Tenho alunos aprovados em praticamente todos os físicos estaduais que aconteceram de 2017 para cá, que é quando eu iniciei a mentoria. Então, não tem muito o que mexer se está dando certo. Deu certo para mim 12 vezes, tem aluno meu que já passou 5, 6 vezes, e é, enfim, é uma questão de realmente você apostar no método, que é um método sem firula, você só vai usar PDF completo, videoaula e questões, e ir até o final, beleza? Eu estava vendo aqui uma planilha, deixa eu ver se eu mostro aqui para vocês, só para que vocês tenham uma ideia de como que é interessante fazer esse, essa, aqui ó, deixa eu ver se eu acho aqui, como que é interessante fazer essa, essa análise dos fiscos conjuntamente, tá? até colocar aqui, ó. Deixa eu pegar aqui, ó. Aqui, ó. Trazer para vocês aqui, só para que vocês tenham noção do que eu estou falando, ó. Você vai estudar para fisco estadual, olha o comparativo aí, ó. Você faz Sergipe, Espírito Santo, você faz Pernambuco, você faz Acre, você faz Rio de Janeiro. Pegando os maiores, Rio, Pernambuco, por exemplo, você vê que os outros todos estão dentro. Tem muitas disciplinas que se repetem. Não é segredo para nenhum que liga a portuguesa, raciocínio lógico, estatística, constitucional, administrativo, essa trinca aqui, ó, civil, empresarial e penal, contabilidade geral, custos, TI, economia e finanças, tributária, legislação tributária, auditoria, contabilidade pública e direito financeiro estão na maioria dos editais, tá? Geralmente, o que está saindo está dentro disso aqui. Por isso que é importante a gente bater um edital maior. Inclusive, eu sempre falo, né, quem pode o mais, pode o menos. Então, a gente vai trabalhar sempre esse estudo não para fazer o mau uso do tempo, não, é para a gente se garantir, porque na reta final, no pós-edital, eu não tenho tempo de ficar buscando muita coisa. Aí eu vou ter que errar para mais. É melhor errar para mais. Outro ponto que é importante que eu sempre falo, ah, está se preparando para físico, qual é o tempo que eu vou precisar para ficar competitivo? Geralmente, se eu pegar 100 alunos meus aprovados, eles estão competitivos a partir da segunda, terceira batida de edital, vai demorar mais ou menos um ano e meio para começar a chegar lá, se tiver constância. Então, ah, mas aí tem gente que fala, poxa, mas é muito tempo, né, um ano e meio para ficar competitivo, mas eu preciso passar agora. Mas eu estou aqui para te falar o que é possível, né? Eu vou deixar o impossível para o que a galera prega lá no Instagram. No Instagram tem um monte de gente falando um monte de coisas aí que vendem, mas que a gente sabe que na prática não se concretiza. Se fosse possível, eu teria usado, teria passado e estaria falando para vocês outra coisa aqui, né? Meu interesse não é deixar ninguém muito tempo estudando, eu quero que você estude logo, passe logo e mande logo o seu vídeo de depoimento. Se você for meu aluno na mentoria, eu quero logo o vídeo de depoimento, tá? Agora, como é que eu fiz para passar? Lá em 2013, eu me agarrei no edital da CFA em São Paulo porque era o maior. E nem fiquei olhando para o concurso que estavam abrindo, porque é outro problema. É outro problema muito grave, tá? Só no mundo dos concursos que você vê o iniciante preocupado com prova valendo. Certo? Só nos concursos que você vê isso. O cara está iniciando agora, ele nem sabe qual material que ele vai usar, ele nem bateu o edital ainda, ele não tem substância na preparação dele e ele está preocupado em se inscrever no concurso para fazer o que lá. Gastar dinheiro com passagem, com viagens. Eu falo muito da questão de não ter restrição regional, geográfica, limitação geográfica. Se você não pode viajar, você passa no concurso local, vai ter dinheiro e passa em outro depois, igual eu fiz. Eu não tinha dinheiro para ficar viajando, eu passei no concurso do Exército, que foi feito na minha cidade. Depois eu passei no concurso de tribunal, no TRT, na DPU, e em outros que eu assumi e aí fui passar na área de São Paulo, aí depois eu pude, na área de Pernambuco, aí eu pude estudar e viajar. Mas no início, sem preparação, nunca que eu iria. Então a gente tem que iniciar o estudo e dar tempo de criar bagagem. Então você inicia na faixa branca. Quando é que a pessoa vai estar apta? Quando ele já está quase na faixa preta? Aí ele começa a participar de campeonato. No estudo é para ser a mesma coisa. Quando você for faixa preta, ah, professor, como é que eu sei que eu sou faixa preta? Quando eu fizer os concursos aí na sua região, veja se você está nos 5% mais bem classificados. Se você estiver nesse grupo, você deixou de CPI. Tá? Agora se você estiver fazendo concurso, estiver acima dos 5 ali, tá nos 95, você ainda está só pagando inscrição, ainda não é um faixa preta. Demora. Geralmente para ser faixa preta, você tem que ter experiência, reestudo, bagagem em questões. Muitas questões, milhares de questões. Beleza? Então entendam que o processo deve ser seguido. Assim como no processo de fabricação de pães, que você coloca os ingredientes e sai o pãozinho lá do outro lado, quando a gente está falando em estudo para concurso, também por ser um processo, se você colocar os ingredientes certos, tiver a temperatura ideal do forno, o tempo correto, tiver paciência, você consegue ter a aprovação no final. Esse é o meu trabalho na mentoria. Eu trabalho para tornar a aprovação do meu aluno inevitável. Beleza? Vamos pegar essa notícia aí da Fina Fisco, como, né, para dar ânimo, continuar fazendo, se você já estiver estudando para a área fiscal, continue batendo o seu edital base. Quem estiver iniciando, escolha um edital base e comece a bater ele, tá? Se vier para a minha mentoria, eu vou transformar a tua aprovação em algo mais eficiente, claro, vou catalisar o processo, esse é o sentido da mentoria e aí eu posso te garantir que você vai passar antes do tempo que você levaria se estivesse sozinho. Agora você vai ter que ter aderência ao método. São três coisas que eu peço para quem vem para a mentoria. Força de vontade, paciência e vergonha na cara. Beleza? E é isso. Como dizia Confúcio, né, que é o nosso mentor aqui, transportai um punhado de terra todos os dias e fareis uma montanha. Se você tiver paciência para transportar esse punhado, é só dar tempo de formar a bagagem, se tornar competitivo e aí você começa a passar na frente dos outros. Isso aqui é uma competição, né? A gente está aqui para vencer. Beleza? Vamos embora! Vamos embora!